Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rappi, Rappi Visa Gold, Rappi Visa Infinity. É, faz tempo que a gente não fala do Rappi aqui no canal, né? Pois é, após a vinheta eu vou tomando minha aguinha aqui na garrafinha do Rappi Bank e já voltamos com mais informações sobre o cartão que está aprovando geral aí do Rappi Visa Gold e também as informações dos cartões de crédito Rappi. Após a vinheta, a gente volta com as informações. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pronto, voltamos à aguinha tomada. Vou deixar a garrafinha do Rappi Bank aqui do lado da mesa e vamos conhecer então o cartão Visa Gold do Rappi. Ele vem nesta caixinha Rappi Card, né? E quando você abre, depara aí com o Rappi Bank, o porquinho do Rappi, dando as informações e instruções para você ativar o cartão do Rappi, o Rappi Gold. As boas-vindas do presidente do Rappi e o cartão nesse kit lindíssimo, né? Na caixinha bem sofisticada, diferente do que os grandes bancos fazem enviando em envelope o cartão do Rappi. O cartão Rappi Visa Gold, ele não tem anuidade nenhuma. É isso que você ouviu. O cartão é totalmente gratuito, sem pagar anuidade nenhuma. Atrás do cartão você não tem nenhuma outra informação a não ser o código de segurança, os quatro dígitos, aqui o atendimento, o Rappi Bank e na frente do cartão apenas o contato, o símbolo do Rappi e Visa Gold. O cartão, ele vem com a tecnologia por aproximação, ou seja, você não precisa inserir o cartão na maquininha, basta aproximar e pagar. O cartão te dá 1% de cashback e você não precisa pagar nada para acessar o programa de cashback do Rappi. É totalmente gratuito. Usou o cartão em qualquer compra que você fizer, ganha 1%. Usou o cartão no aplicativo do Rappi Bank, você ganha 3% de cashback. Vamos conhecer todos os benefícios que o cartão tem? Então veja. 3% de cashback em compras no Rappi e 1% em todas as outras compras. Sem anuidade para sempre, atendimento sem chatbots, atendimento é humanizado. Você vai resolver tudo pelo aplicativo e você solicita em minutos e já começa a usar na hora para compras online com o seu cartão virtual do Rappi. Você pode bloquear o cartão físico e bloquear o cartão virtual na opção congelar cartão. Como é 1% de cashback, dá uma olhadinha nessa simulação. Se você gastar então R$ 1.500 no aplicativo do Rappi mensal usando 3% de retorno, você vai ganhar R$ 45 só usando o aplicativo do Rappi e comprando e pagando com o cartão do Rappi no aplicativo. Por ano, R$ 540. Já você comprando em outros lugares, usando o cartão do Rappi, gastando R$ 1.500 por mês para ganhar R$ 15 de retorno. Vezes 12, R$ 180. O total de R$ 720 você ganharia de cashback usando o cartão Gold do Rappi. E lembrando, não tem anuidade. Veja os benefícios que tem pela bandeira Visa Gold. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial. Esses são alguns dos benefícios que o cartão Visa Gold tem para você. Já o cartão Rappi Prime do Rappi é um cartão feito de metal, Visa Infinity. Ele vem em uma caixinha também que eu mostrei para vocês, de boas-vindas. O cartão vem com o seu nome, com a tecnologia contactless, com o símbolo do Rappi e um cartão de metal lindíssimo. Atrás do cartão é exatamente como o do Gold, no entanto, este cartão aqui é um luxo. É um cartão lindíssimo do Visa Infinity. Vamos conhecer todos os benefícios que este cartão tem pela bandeira Visa e Visa Infinity? Veja. Sala VIP Lounge aqui todos os acessos são pagos. Concierge, Visa Luxury Hotel, veículo locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelando de viagem e garantia estendida original. Agora vamos conhecer o que tem de bom junto ao Rappi com este cartão. 5% de cashback em compras no aplicativo do Rappi. Eu disse 5% de cashback em compras pelo aplicativo do Rappi e 2% em qualquer compra que você fizer fora do Rappi usando o cartão Visa Infinity Rappi de metal. Atendimento 24 horas sem chatbolts. Atendimento humanizado. Você resolve tudo pelo aplicativo e o cartão é de metal e é exclusivo. E ele vai vir com assinatura na frente do cartão. É exatamente isso. A novidade do Visa Infinity é que ele vai ter uma assinatura na frente do cartão. Aqui ó. Aqui tem o meu nome e vai ter a minha assinatura impressa aqui no cartão. O cartão é de metal e é exclusivo para cliente e usuário Rappi Prime. Anuidade do cartão é 12 parcelas de 89,99. E você pode fazer o que quiser com o cashback do Rappi. Gostou? É. Temos um link de indicação aqui para mim. Ó. É o Leandro Vieira. É uma indicação minha para vocês. Então tem o meu link aqui de indicação. Aqui está o código que você não pode deixar de colocar. Já temos centenas, quase chegando a milhares de pessoas indicados a partir desta segunda-feira. Já estamos quase chegando a milhares de pessoas de indicação do canal pelo meu link de indicação. Tem os dois cartões do Rappi. Gold e Visa Infinity. E quem sabe você consegue ter o seu cartão Gold do Rappi exclusivo por indicação minha para vocês. Pessoal, eu espero então que você tenha gostado deste vídeo. Indicação aqui no vídeo e indicação aqui embaixo do vídeo também para vocês aí também. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no nosso canal. Cartões de crédito, alta renda, Rappi aqui no nosso canal. Vamos para os abraços então? Everton Silva, um grande abraço. Tatiane de Jesus, um grande abraço. TecDrone, um grande abraço. Richard Paiva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto